Arrasta o pé menor Manda o passinho menor Vai, manda o passinho Sobe e desce Oh, manda o passinho Roda moleque Oh, manda o passinho Arrasta moleque Vai que vai, vai Vai, manda o passinho Sobe e desce Oh, manda o passinho Roda moleque Oh, manda o passinho Arrasta moleque Vai que vai, vai 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 Manda o passinho menor Arrasta o pé menor Vai